Vamos lá, pessoal. Vamos continuar com a nossa primeira lista de problemas com frações. Paramos aqui. Na nossa primeira aula, nós fizemos da questão 1 a 10. Então, nós vamos continuar aqui a partir da questão de número 11, tá certo? A questão da banca Selecom, certo? E aí a questão, ela fala o seguinte. Uma pesquisa mostrou que um determinado grupo de pessoas usa sabonetes das marcas A, B e C, certo? E que ninguém usa mais do que uma marca. Sabe-se também que o número de pessoas que consomem a marca A é o dobro do número de pessoas que consomem a marca C e metade do número de pessoas que consomem a marca B. Então, o gráfico de setores que melhor representa a situação descrita é... O que nós vamos pensar? Olha só. Aqui o problema está falando que a marca A é igual ao dobro da marca C. Então, a marca A é duas vezes a marca C, correto? E aqui o problema está falando também que a marca A é metade da marca B. Então, a marca A é a marca B dividido por 2. Perceba que não tem valores, não tem nada disso. Você tem que pegar essa situação. Nós temos aqui quatro gráficos e nós temos que encontrar qual que está correto. É isso que nós temos que fazer. Então, vamos ver aqui, por exemplo. A resposta final já vai ser a letra A, porque analisa aqui comigo. Olha só. Quando você pega aqui e compara a parte de A com a parte de C, você já percebe que a parte de A é o dobro de C, se você olhar com calma. E você percebe também que quando você olha aqui, toda essa parte de B, ela é o dobro de A. Porque se você passar o 2 multiplicando aqui, você vai entender que B é duas vezes A. Percebeu? É duas vezes A. Então, o que acontece? A letra A já é o gráfico que mais se aproxima do que foi falado no problema. E outra. Se você olhar as outras alternativas, estão completamente fora. Por exemplo, olha aqui o tamanho de A na letra B. Está vendo? Então, já está errado. Quando você olha aqui, por exemplo, o item C, olha o tamanho de C. Uma vez que o A é o dobro de C, aqui na letra C, é o contrário. Então, a gente já percebe que está falso. Quando você olha a letra D, nós sabemos que o B é o dobro de A. Aí, quando você olha a letra D, também está errado. Está vendo? Então, de fato, a letra A é o gráfico que está mais próximo daquilo que foi falado no problema. Está certo? Então, uma questão mais tranquila. E vamos que vamos. Vamos pegar aqui a próxima questão. Vamos olhar a questão 12. A questão 12 fala assim. Certa empresa possui 66 funcionários. Sabe-se que um terço trabalham no setor financeiro. E que um sobre dois, metade do pessoal que trabalha no setor financeiro, são mulheres. Sendo assim, ao todo, quantas mulheres trabalham no setor financeiro? Então, vamos começar a pensar. Nós temos um total de 66 funcionários. Desses 66, um terço trabalha no setor financeiro. Então, nós temos que fazer isso aqui, um terço vezes 66, correto? E aí, eu vou fazer conta. 66 que multiplica 1 é 66, dividido por 3. Quando você divide, vai dar 22. Então, no setor financeiro, nós temos 22 pessoas. Então, no setor financeiro, certo? Aí, o que acontece? Dessas pessoas que trabalham no setor financeiro, 1 sobre 2, ou seja, metade, são mulheres. Ou seja, se é metade, basta a gente pegar 22 e dividir por 2. Então, nós vamos concluir que no setor financeiro, nós temos um total de 11 mulheres, que é justamente a pergunta do problema. Então, a resposta é a letra B, tá certo? Maravilha. Então, fizemos aí a questão 12. Lembrando que essa primeira lista, ela é uma lista básica. Ela é começando do zero, tá certo? Vamos pegar aqui agora a questão de número 13, que também é uma questão algébrica. Olha só. Ao dividir o número inteiro Z, não nulo, por uma fração própria, o que é uma fração própria? É onde o numerador é menor do que o denominador. O valor vai ser um número. Então, ele está falando assim, para a gente pegar um número Z e dividir pela fração F. É isso aqui que ele está falando. Só que eu vou pegar um exemplo para a gente comprovar as alternativas que também estão de forma algébrica. Vamos lá. Por exemplo, eu vou pegar um número inteiro 2 e vou dividir por uma fração dentro do que ele está chamando de fração própria. Então, eu tenho que pegar, montar uma fração onde o numerador, ele é menor que o denominador. Então, eu vou colocar 3 quintos. Então, peguei esse exemplo, que é justamente aquilo que fala na questão. A questão é como que a gente divide número fracionário. Então, você sabe que é o seguinte, conserve a parte de cima, que é 2, e multiplica pelo inverso da parte de baixo. Então, o que vai ser 5 terços. Certinho? Então, pronto. Então, a gente conserva a parte de cima e multiplica pelo inverso da parte de baixo. Se a parte de baixo é 3 quintos, o seu inverso é 5 terços. E aí, você vai ter isso aqui. 2 vezes 5, que é 10, dividido por 3. Se você dividir 10 por 3, isso aí vai dar uma dízima, né? 3,3 e assim sucessivamente. Está certo? Se você não lembra como que faz, basta você pegar aqui o valor de cima e dividir pelo valor de baixo, 10 por 3. Então, aqui vai dar 3. 3 que multiplica 3 é 9, sobra 1. Coloca o 0 vírgula. 10 por 3 aqui é 3, sobra 1. 0. 10 por 3, 3. E assim, infinitamente. Aí, esse aqui é o valor final. Aí, o que acontece? Que é justamente a pergunta do problema. Então, ele está falando assim, esse valor final, ele é, olha a letra A, menor do que F. F é toda essa fração aqui, 3 quintos. Deixa eu até pontuar ali, deixa eu mudar a cor aqui. Nós vamos pegar o seguinte, se você pontuar, nós temos que Z é 2 e que F é essa fração aqui, 3 quintos. Então, vamos fazer a nossa análise aqui. A letra A, o que acontece? Ele está falando que esse valor que a gente encontra, ele é menor do que F. F aqui, quando você divide 3 por 5, dá 0,6. Então, na verdade, ela é maior. Então, não é a letra A. Falso. A letra B, é igual a F? Também não. Falso. Letra C, é menor do que Z? Falso, porque Z é 2 e nós encontramos 3,333. Falso. É igual a Z? Falso. É maior do que Z? Verdadeiro. Então, a resposta correta é a letra F. Qual é a dica para esse tipo de questão? Não é muito comum, mas quando acontecer, joga valores. Pega dentro daquilo que fala a questão, se tem que ser inteiro, se tem que ser fracionário, não interessa. Pega um exemplo com números, aí fica mais fácil de você trabalhar. Certo? Então, fizemos aqui a questão de número 13. Vamos para a questão de número 14. Também é super tranquila. É verdade afirmar que... Aí nós temos aqui 5 alternativas. Quando você pega aqui a letra A, vou fazer separado aqui. A banca está afirmando que 1 sobre 2 é menor que 0,25. 1 sobre 2, quando você divide 1 por 2, isso é 0,5, que na verdade é maior que 0,25. Então, a letra A está falsa. A letra B, a banca está falando que 1 quarto é maior que 0,5. Quando você divide 1 por 4, você vai encontrar 0,25. Está certo? E é menor que 0,5. Então, a letra B também está falsa. Vamos para a letra C. A banca está falando que 1 oitavo. Então, aqui, vamos fazer a conta. Se você dividir 1 por 8, primeiramente, não dá para dividir. Então, você coloca aqui um 0, 0,0. Agora dá 10 por 8, vai dar 1. 1 vezes 8 é 8, para 10 sobra 2. Não dá para dividir. Você coloca o 0. 20 por 8 aqui vai dar 2. 2 vezes 8 é 16, sobra 4. Coloca 0. 40 por 8 aqui é 5, 0. Então, vai dar 0,125. Está certo? Então, o que acontece? Nesse caso, 1 por 8 é 0,125. Vamos pôr aqui. 0,125. E aí, na letra C, está falando que é menor que 0,25. Então, isso está correto. Então, de fato, o item correto é a letra C. Então, é só você fazendo essa divisão em cada fração para você achar o seu valor na forma decimal para poder julgar as alternativas. Então, deixa eu pôr aqui a letra C realmente é a correta. Se você fizer a mesma coisa para D, vai dar falso. E para a letra E, também vai dar falso. Beleza? Então, vamos pegar aqui mais a questão de número 15 que vai falar o seguinte. Para comemorar o seu aniversário na escola, a professora Cecília levou 220 salgadinhos, guardou um quarto para os funcionários e o restante levou para a festa da sala de aula. A quantidade de salgadinhos que Cecília levou para a sala. Então, quando você lê a questão, você interpreta ela da seguinte forma. Nós temos que fazer aqui, um quarto vezes 220, que é o valor que ela guarda. Então, aqui, 220 vezes 1 é 220 dividido por 4. Quando você faz, vou fazer aqui, 220 dividido por 4, 22 vai dar 5 vezes 4 que é 20 sobre 2, desce o zero. 20 por 4 é 5 que dá 0. Ou seja, 55 salgados a professora guarda para os funcionários. Então, ela leva para a sala 220 menos 55. Se você fizer essa conta, 220 menos 55, vamos fazer ela aqui, cuidado para não errar a conta boba, tá? Pega um emprestado, 10 menos 5 é 5. Aqui ficou 11, pega um, 11 menos 5 é 6, 1. Ou seja, para a sala de aula, a professora Cecília leva 165 salgadinhos. Então, a resposta correta é a letra E, tá certo? Muito bem. Nessa aula, fizemos 5 questões. Aí, eu vou finalizar essa aula aqui. Na próxima aula, nós vamos fazer as outras. Belezinha? Show de bola? qualquer coisa, reveja a aula, mande mensagens e até a próxima. Tchau.